Caião, aqui. Odeio o teu Deus, Caio. É, né? Tá ficando fascinado. Odeio o teu Deus, Caio. Vai se converter hoje. Vamos. Tá fascinado. Se eu odeio meu Deus, tá fascinado. Não pode fazer mais nada a respeito. E aí? Por misericórdia, Caio, me ajuda. Caio, faz pouco tempo que acompanho o Papo de Graça. Quis muito conhecer esse Jesus de quem você fala, sabe? Resolvi fazer o que você disse. Lê os evangelhos. Sim. Pois bem, li os evangelhos. Maravilhoso, Caio. Valeu. Bom, né? É. Parecia que estava me encontrando. Depois continuei lendo. Porém, tudo desabou quando cheguei em Romanos 9 e li que, dois pontos, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, foi-lhe dito a ela, o maior se virá o menor, como está escrito. Ameia Jacó e odiei a Esaú. Aborrecia a Esaú. Como assim, Caio? Como pode Deus odiar alguém sem este alguém ter nascido? Um Deus que faz isso é tipo Hitler, que odeia judeus mesmo antes dele nascerem. E Paulo pergunta, que diremos, pois, que há justiça da parte de Deus? Injustiça. Injustiça, perdão. De maneira nenhuma. Que coisa mais estúpida que Paulo está falando, Caio. É óbvio que este Deus de Paulo é injusto. E o texto continua. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. E que direi, se Deus, querendo mostrar a sua ira, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, que você já sabe, né, Caio? Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já adantes preparou. O quê? Que horror, Caio. Em outras palavras, Paulo diz que o Deus dele destrói as pessoas só com capricho. Paulo diz que tem pessoas que o Deus dele preparou para a perdição. E este Deus é pior do que o pior genocida que tem existido na face da terra. Paulo diz que, para algumas pessoas conhecerem a glória de Deus, outras precisam necessariamente ser destruídas. Como assim, Caio? Jesus não precisava destruir pessoas para se fazer conhecer. Então, só restam essas três alternativas. Um. Ou Paulo escreveu coisa errada sobre Deus. Dois. Ou o Deus de Paulo não é Jesus. Três. Ou os evangelistas escreveram errado sobre Jesus. E neste último caso, não quero este Deus. Mas, Caio, para piorar, como você sempre diz, que Paulo escrevia certo sobre Deus, então não estou querendo mais este Deus de vocês. Odeio este Deus que odeia a pessoa antes da pessoa existir. Caio, por favor, me ajuda. Eu estou perdido. Assisti ao Papo de Graça para me encontrar. Entendeu? Estava indo, tudo bem. E agora não entendo mais nada. Fiquei desesperado. Explica isso, por favor. Parou aí. Bom, em primeiro lugar, dentre as alternativas que lhe deu, ele precisa saber que o Jesus que o fascinou, ele leu nos evangelhos. Não foi nos evangelhos que ele leu sobre Jesus? Sim. Coincidentemente, esses evangelhos estão juntos, aprisionados no contexto do mesmo livro, que a gente, depois de alguns anos, receberam eles a designação de serem uma unidade. Os judeus já tinham feito a unidade deles no Velho Testamento, depois os cristãos, quatro séculos depois, fizeram a unidade deles no Novo Testamento. Certo? Foi dentro desse pacotão maior que ele encontrou um pacotão menor e dentro desse pacotão menor que ele encontrou os evangelhos com as narrativas de Jesus. Certo? Jesus esse, que ele diz aí, que não se parece com o Deus de Paulo. O Jesus do Evangelho, ele lê, não parece em nada com a descrição de Paulo em Romanos 9, 10 e 11. Isso seria a coisa mais simples, sábia, sensata, que ele poderia dizer considerando os dados que ele tem sobre Jesus e considerando que ele estaria isolando Paulo apenas a esses três capítulos. ele teria que esquecer tudo mais que Paulo falou sobre o próximo, sobre a vida, sobre o homem, sobre a relação de Deus com os homens, como ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. tinha que esquecer o fato de Paulo dizer que Jesus Cristo é o salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. tinha que esquecer Romanos capítulo 2 quando diz que aquele que nasceu sem conhecimento de nada, ali é nada de nada, sem saber nada de Deus, todavia é alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus, conforme a luz da sua própria consciência e que será um grande segredo que se abrirá naquele dia, deixando em perplexidade a todos os que pensavam diferente. Ele vai ter que ignorar uma quantidade enorme de afirmações de Paulo, que são de natureza quase universalista, não chegam a ser, não são nenhuma delas, mas que chegam a ser quase. Quando, onde abundou o pecado, superabundou a graça, abre um precedente, Romano 6, para fazer toda a questão do que a queda de Adão alcançou como desgraça para a humanidade, ter morrido completamente no que a cruz e a ressurreição de Jesus alcançaram como bênção superabundante para a humanidade, usando a lógica simples daquela equação e um bilhão de outras coisas. Então, o que ele poderia dizer, sendo menos radical, menos religioso, mais reflexivo, mais equilibrado, menos angustiado, era dizer, olha, Romanos 9, 10 e 11, me parecem ser um apêndice de um surto paulino, que não se parece com Paulo antes, em Romano, não se parece com Paulo em Filipenses, nem em Colossenses, nem em Efésios, não se parece com a prática de Paulo em Atos dos Apóstolos, não se parece com o ensino de Paulo escrevendo, por exemplo, a Tito, não se parece com Paulo, no desejo do bem, no compromisso de Paulo com todos os homens, no que Paulo disse aos de Incônio e de Listra, que Deus derrama graça e alegria sobre o coração de todos, apesar da ignorância de todos, não se parece com nada disso, aí eu diria para você, você tem razão, concordo com você, acho que Romanos 9, 10 e 11, falando com toda a honestidade do meu coração, Calvino, teve a honestidade de dizer que não queria que o Apocalipse estivesse na Bíblia, e nem comentá-lo, que não queria comentar Tiago, não queria um monte de coisas, e isso tudo eles acham que é interessante, o que eu digo vira heresia na hora seguinte, mas deixa virar, na minha opinião, Romanos 9, 10 e 11, são totalmente dispensáveis, sabe por quê? Porque a descrição de Paulo, tentando explicar o inexplicável, criou uma bananosa filosófica, que só começa a ser deslindada de maneira superficial, hoje, com as últimas noções da física, da física quântica, noção de tempo e espaço, simultaneidade de tempo e espaço, com todos esses aspectos no pacote, Romanos 9, 10 e 11, começa a ficar menos agressivo, menos chocante, começa a fazer parte de uma lógica, aonde, todavia, as palavras, odiou, aborreceu, abominou, também não cabem, porque não parecem, com o todo de Jesus, embora em Jesus, embora em Jesus, você encontra a afirmação, de que existe joio, e existe trigo, mas quando perguntaram a Jesus, quem foi que plantou o joio, Jesus disse, um inimigo fez isso, há um lamento em Jesus, pela existência do joio, não há alegria, não foi uma criação divina o joio, foi uma perversão divina o joio, de modo que com toda honestidade, eu poderia aqui falar, para quem já me acompanha há muitos anos, fazer uma viagem contigo longa, meu querido, a gente entrar em noção de tempo, espaço, física quântica, tal, 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 e menos agressiva, e mais palatável, mas não me satisfaz, não me satisfaz, por uma razão simples, porque Jesus não era Paulo, e Jesus se limitou a dizer, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas, a sábios de sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos, porque assim, ó Pai, foi do teu agrado, eu prefiro ficar com Jesus, que não sendo Paulo disse, quanto a esse dia, essa hora, e ninguém sabe, se não somente o Pai, eu prefiro ficar com Jesus, que não quis entrar nos meandros, do bem e do mal, porque que uma torre caiu, e pessoas morreram, porque, não, não, eu prefiro ficar com Jesus, isso é o poder dessa chave hermenêutica, o poder dessa chave hermenêutica, ler Jesus, tendo só Jesus como chave hermenêutica, ler a palavra, chega ao seu extremo, numa hora como essa, que o pessoal vai ficar aí de cabelo, arrepiado, chega no extremo, numa hora como essa, quando eu olho para Jesus, para a simplicidade de Jesus, do olhar metafísico de Jesus, e do olhar histórico de Jesus, para com a condição humana, para com a realidade humana, e aí comparo, com a tentativa paulina, em Romanos 9, 10 e 11, de penetrado a impenetrável, aí eu digo, como eu já disse, e já escrevi, meu amigo Paulo, lamento muito, que você tenha tentado fazer essa viagem, você não tinha nem linguagem, você não tinha adequação, melhor coisa que você fez, foi lá em 2 Coríntios capítulo 12, quando você foi proibido, porque não havia referência, era proibido, aos homens referir, porque era irreferível, não havia linguagem descritiva, antes tivesse ele, levado esse espinho, talvez o espinho, de 2 Coríntios 12, fosse de uma magnitude, desse tipo, sobre a incompreensibilidade, de algo que se tentasse ser dito, só se transformaria em algo, na cabeça de muita gente, mal dito, e não bem dito, não bem entendido, então, essa é a minha opinião sincera, agora, assim eu digo, e todo mundo, me creiam por favor, assim eu leio tudo, eu já disse aqui, quem está acostumado a me ouvir, não está levando nenhum susto, eu leio o Novo Testamento, também, tendo Jesus como chave hermenêutica, interpretativa, é por isso que, Paulo nunca me problematizou, e Romanos 9, 10 e 11, honestamente, não me falta, alguma capacidade filosófica, para fazer umas viagenzinhas, bonitinhas, com isso aqui, mas no fim, não me satisfaz, eu acho, que é tentativa, de fazer polimento, nos umbrais, do santo dos santos, é tolice, é insensatez, acho também, que é uma conversa, que tem a ver, com a dimensão, de um homem, judeu, psicologicamente, maltratado, frustrado, perseguido, magoado, que entendia, seu povo, e o povo não entendia, que queria pregar, e o povo não cria, e que, se via, na relação, com aquele povo, como uma figura, tão desprezada, e abominável, quanto um Isaías, e um Jeremias, que eu encontro aqui, em Romanos 9, 10 e 11, muito mais, especialmente, em Romanos 9 e 10, muito mais, do que qualquer coisa, eu vejo, verdades claras, do evangelho, ali dentro, tanto quanto, eu vejo, o surto, do Paulo judeu, querendo, penetrar, no mistério, de Deus, para além, da possibilidade, de qualquer homem, poder, entrar, e penetrar, e cometer, agarce, de tentar, descrever, o indescritível, e empobrecendo, e enfeiando, o que, de tão sublime, não é referível, ele se salvou, um pouquinho, no final, no final, do capítulo 11, quando diz, ó profundidade, tanto da riqueza, quanto da sabedoria, de Deus, quem conheceu, a mente do Senhor, justamente, por causa, daquelas perguntas, é que, ele não deveria, ter feito, as iniciais, porque, quem faz, aquelas perguntas, finais, já tem, que silenciar-se, sobre as perguntas, iniciais, porque, para mim, a pergunta, e aí Paulo, quem? Foi você? Você nem chegou perto, não entra nessa, para aí Paulo, que Deus diga, diga, que você diga, que não entenda, é mais sábio ainda, porque, quem podia, entender e dizer, preferiu não dizer, é Jesus de Nazaré, o que faz mal a vocês, é que, eu me basto, em Jesus, se quiser, ficar com raiva, de meu Deus, vai ter, que odiar Jesus, Paulo, é só servo dele, Paulo, é só meu irmão, diz um monte, de coisas maravilhosas, certas e verdadeiras, sobre Jesus, como eu digo, como outros dizem também, sabe por quê? por causa de Paulo, não, as verdades do evangelho, que eu digo, eu digo por causa de Jesus, quando Paulo coincide com Jesus, Paulo está com tudo, quando Paulo fala, como Paulo, eu olho um homem, um tempo, uma relatividade, uma circunstância, mas, é só Jesus, a minha pedra angular, Paulo, Pedro, fazem parte do alicerce, mas, é pela pedra da esquina, que todos mais, são avaliados, Paulo, incluído, você, também, meu irmão, e aí, me deu, foi fome, faltam dois minutos, deve ser isso, acabou, uma fome, está com fome, estou, mas, uma fome, me bateu uma fome, sabe, e esse assunto, não é indigesto, me deu, foi fome, o assunto é bom, é, deu maior fome, mas, para um bocado de gente, é indigesto, aí, o pessoal do Mackenzie, amanhã, vai estar, batendo em mim, para todo lado, os perviterianos, do Mackenzie, dos perviterianos, vão descer o cacete, eu já estou de saco cheio, eles já sabem, que eu não estou nem aí, sabe, a minha casca é grossa, se quiserem, uma boa conversa, sobre física quântica, eu estou topando, é onde a gente, pode chegar, mais perto, de que um assunto, seja, sequer cogitado, porque, sem pelo menos, uma mediação, nesse nível, de relatividade, do tempo e espaço, não dá nem, para a gente, começar a conversar, é melhor mesmo, pular, e logo para, rogo-vos, pois irmão, no capítulo 12, pelas misericórdias, de Deus, que apresenteis, os vossos corpos, como sacrifício, vivo, santo, e agradável, a Deus, que é o vosso culto, racional, e não vos conformeis, com este século, mas, transformai-vos, pela renovação, da vossa mente, para que proveis, qual seja a boa, a perfeita, e agradável, vontade de Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, isto é certo, isto é verdade, isto não é lucubração, a isto digo amém, nisto, Paulo, falastes, Jesus, vai, vai, planeta, terra, e, Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal